Foi, muito. Algo que o Eduardo te falou, sem que você precisasse detalhar pra ele, ele já conseguiu identificar em você? Sim, ele detalhou uma coisa que eu preciso cuidar na minha vida, e que se caso eu não procurar a espiritualidade, algo muito grave e de ruim vai acontecer comigo. Ah, então ele já te explicou aí o caminho. Isso, ele me explicou o caminho, inclusive eu tô até um pouco nervosa por conta das coisas que ele falou, né? Sim, e assim, eu vim aqui em busca disso, procurei uma resposta, achei a resposta e hoje eu vou buscar esse caminho porque eu sei que é a minha vida que tá em jogo. O mentor é um espírito designado por os planos super... Não, não é o Anjo de Aguas. Não, não tem nada a ver. Não, quem tem mentor é quem tem um trabalho específico na mediunidade, ou na religião, etc, ou pra ajudar as pessoas, ou médicos, tem bastante mentor que eu vejo sim. Médico mesmo? Médico V, sim. Mas aí, acontece como? O Anjo da Guarda, todos nós temos um, eu tenho um Anjo da Guarda também, mas o mentor é outra coisa. Então, o mentor é diferente do Anjo da Guarda. É, não dá tipo o meu espírito, o espírito que é o meu mentor, que é um espírito super evoluído, ser meu Anjo da Guarda. Qual o corte? Não quer ser meu Anjo da Guarda. Não que isso seja ruim, mas tipo assim, quer dizer... É mais trampo. Não, né? Tipo, isso é trampo pra ele, entendeu? Você enxergar o Anjo da Guarda, Ricardo, um aqui? Ah, se eu quiser eu consigo, né? E aí eu comecei a prestar atenção no cara, só que eu cometi o erro de ficar com um pouco de raiva. Olha que eu fiquei com um pouco de raiva e me concentrei no cara, tipo, tudo começa a apagar, porque eu começo a entrar no mundo espiritual, entendeu? Quanto mais eu me concentro no mundo espiritual... Mais assim, fica amersivo, né? Exato. Não é uma parada imersiva. Isso. Mas sabe uma parada muito doida que já aconteceu comigo? Uma vez eu cheguei no trabalho assim, não sei o que tinha acontecido, eu já tinha dado um sonho muito louco já, tinha acontecido várias coisas. Aí eu cheguei no trabalho, e tipo assim, eu trabalho num ambiente assim, meio que aberto assim, sem paredes, sem nada, então tipo, todo mundo tem a sua mesa. E eu comecei, assim que eu entrei na sala, meio que tipo, as pessoas olhavam pra mim, tipo assim, tinha um rapaz que trabalhava lá comigo, ele olhou pra mim, meio que eu sentia a sensação que ele tava sentindo ali naquele momento. Nossa, mas isso acontece mesmo, né? Tipo assim, esse cara parece que brigou com a mulher, tá meio assim e tal. Aí o outro olhava pra mim, nossa, esse cara aí tá meio... Tipo, começava a vir as sensações muito nítidas pra mim. Aí eu fico até meio parado assim, quieto e tal. Isso é tipo um acesso? Exato, isso é uma mediunidade. Então ele teria uma mediunidade, talvez não... Eu sinto isso também, eu tenho isso daí também, toda hora. Você trabalha essas paradas de mediunidade ainda? Sim, sim. Ah, eu já... É que assim, eu frequento várias religiões, tá ligado? Então já passei ano novo em templo budista, já passei em ashram, já fui, né, pra templo... Já fui, né, espírita, kardecista, outros espíritos.